Começa hoje e termina no domingo, pessoal, a tradicional festa junina da Basílica de Rio Preto. Olha, uma festa que é de graça, um sucesso na cidade e neste ano espera reunir mais de 3 mil pessoas. A repórter Joyce Cremonese está no local para mostrar um pouquinho dos preparativos. Está tudo pronto por aí, Joyce? Como é que está? Boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o SBT Interior. Olha, está todo mundo trabalhando a todo vapor para que tudo esteja pronto a partir das 6 horas da noite, quando começa a festa. Este ano a estrutura recebeu um investimento maior para poder acomodar todo mundo aqui nesse espaço que fica em frente à Basílica de São José do Rio Preto. Vou conversar com o Humberto, ele que é o coordenador da festa, que está aí à frente já há alguns anos. Bom, Humberto, vai ter muita coisa boa para quem vier nessa tradicional festa junina. Boa tarde. Boa tarde. A gente está tentando fazer o melhor possível. Eu posso enumerar algumas coisas que a gente tem. Vou tentar ser bem rápido. Por exemplo, a nossa festa vai começar a partir das 18 horas, na sexta, sábado e domingo. E nós vamos ter mais ou menos alguma coisa, perto de 40 opções de alimentação. Vou citar algumas. Milho verde, pamonha, cural, quentão, vinho quente, pastel, espetinho, batata frita, cafta, entre outros, doces. Então, nós temos muitas opções. E vamos ter também três shows sertanejos. E sendo que no domingo nós vamos ter um show com o Ed Carlos. Quero convidar aqui para todo mundo para que venha, porque nós estamos promovendo uma grande festa. E festa sem gente não é festa. Nós temos que ter volume de gente. Precisamos que todo mundo nos apoie, nos ajude, para que nós possamos fazer uma grande festa. E essa festa tem um cunho social também, né? Sim. O objetivo, como todo mundo sabe, a Igreja Católica não é agressiva em arrecadação. Então, ela está sem dinheiro de manutenção. Nós temos aqui um patrimônio que é da comunidade, uma igreja que é da comunidade, um patrimônio muito grande no centro da cidade, enorme, que precisa de manutenção. Nós temos muita coisa para fazer, muita coisa para arrumar e o dinheiro é pouco. 100% desse resultado vai ser revestido para a igreja, para a paróquia. E vai ter também um bingo, que eu estou sabendo, que o pessoal está super na expectativa. Tem, é. Nós temos dois tipos de bingo. O bingo de produtos, de frango, até de outros brindes que nós ganhamos. E vai ter um bingo de dinheiro. Qual que é o objetivo desse bingo? Nós vamos ter um bingo de 300 reais hoje, um de 400 da manhã e outro de 300 no sado. O objetivo é tentar segurar o pessoal para que esperar, concorrer a esse dinheirinho para ver se a nossa festa acaba mais ou menos no horário que a gente marcou. Tá ok. Muito obrigada pelas informações. 50 voluntários participaram, viu, Jéssica, na organização aqui de toda a festa. E está todo mundo convidado. Eu, com certeza, vou estar aqui, viu? Ah, é bom porque a gente ajuda uma boa causa, né, Joyce? E aí também acaba curtindo bastante com toda a família. Uma variação enorme de cardápio. Tem show, então é para aproveitar com grande estilo esse mês de coisa boa, de festa junina. Obrigada, viu, pelo trabalho.